Música Olha o feirante passando aqui na sua rua Trazendo frutas e legumes Trazendo verduras É só chegar aqui É o feirante Passando aqui na sua rua Frutas e legumes E também verduras Chega aí freguês Chega aí freguês Mulher bonita não paga nada Mas também não leva Mulher bonita não paga nada Mulher bonita não paga nada E aí